Vinha bater nossa vingança Vingança de que? Ó a gente vai bater em vocês de novo Bater em mim e no porrinha aqui no meu amigo cafeteiro Ele parece ser gotinha bombada Ô Rina, sou muito bom pilotando, ó Ó só, ó Ó Eita Ai Calma aí Ai 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 Rina? Rina? Aaaaa Ô Rina, por que tu tá tomando vinho? Não pode não, é café, mulher Pua café, café pra você, ó Cadê meu prato? Garçom, sumiu meu prato? Amor, eu já falei pra você parar de enfiar as coisas no cu Que isso? Não, para com isso Isso só foi uma vez, só aconteceu uma vez Tua mãe andou me contando que tu gosta de enfiar as coisas no cu Foi só uma vez Ó Eu vim aqui pra te falar uma coisa Não fica com raiva de mim É Sabe aquele colar que tu me deu? Hum Eu perdi Você perdeu o colar que eu dei pra você Não Não Tudo menos a garrafa Você vai encontrar esse colar agora 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 Não, vamos comer um Eu quero comer esse pão com mortandela Bolsonaro 2022 Eu não tenho comida na mesa Cadê o garçom? Cadê tua comida? Olha Ta mãe também tinha falado aquilo pra mim Meu Amor, roubou comida ali das outras mesas ali, ó Ali, ó Tem um ali, ó Onde? Lá atrás Olha Roubou, 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 roubou Olha aqui, ó Tem um croissant Oi Croissant Rouba tudo, rouba tudo Tá de graça Só uma rosquinha É não, croissant, rosquinha não Aqui a bolinha, ó Meu Deus, tu jogou a rosquinha pra cima Ai que coisa de pobre, o bolo vem no alumínio, olha isso Nossa, mas Por que o bolo vem no alumínio? Nossa, parece pobre mesmo Ainda bem que a gente é burguês safado Ai Tava delicioso Amor, eu vi você tacando pra trás Você não viu nada não Não quer um croissantzinho não? Vinho não, vinho não Tu só tem 12 anos Só tira o vinho Dá meu vinho Não Você não pode Minha cachaça era, bicho Você já perdeu o meu colar Agora tu vai me impedir de tomar cachaça Você me decepcionou Eu perdi porque o Mike me bateu Aí quebrou Aí deve estar por aí Eu vou esmurrar a cara desse menino Não faz isso não, ele é bravo Não faz isso não, eu vou chorar Bravo cacete Você lembra da vez que eu dei um tapa na cara dele, né? Ah, foi mal perigoso isso aí Falei pra você não se meter Você, você Olha Aí ele fica falando de você lá no QG Ô Draken, você vai pagar pra mim, né? Chegado Vixe Ih, boiola Ih, boiola Não acredito Eu sei que eles eram meus amigos Só ignora, só ignora É o Takimichi, não é o Takimichi Ô, mas o Takimichi não faz parte do meu esquadrão? Takimichi Qualquer coisa eu vou sentar eles na porrada Eu acho que eu vou apanhar Eu acho que eu vou Finge que o Takimichi não viu a gente A gente não viu o Takimichi, tá? Eles tão fingindo que não te viam Foi o de cabelinho ali do Neymar Que bateu em mim Eu perdi o negócio Cabelinho do Neymar? É É um merdão, olha lá Amor, o que? Nem o Neymar Takaram alguma coisa em mim Takar Ih Ô Ô É tomar no cu, porra Taca coisa no meu namorado Se eu arrebento Eu arrebento de vocês, seus porra Ai, foi Achei que vocês eram meus amigos Tu viu? Seu cabeça de pênis Ah, você tem sorte Você tem sorte Que você tá com o Maicon Senão eu ia quebrar todo mundo É isso mesmo Eu ia quebrar todo mundo Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Fica não, fica não Corre mulher, corre Corre, vai tá ruim Corre Nossa, amor Olha isso Mas isso é pornô Mulher pelada Por que? Por que tu tá mostrando mulher pelada? Eu não sei Tá ali, ó Nossa, mas que horrível Por que a gente tá vendo isso? E por que você tá olhando? Ai Não, bate em mim, não Você que falou pra me ver O que a gente vai fazer aqui? Não sei se você tem alguma ideia Dá pra gente ir em algum outro lugar Já que aqueles bosta Tava ali, ó Enchendo o saco Ah, dá pra nós ir naquele beco ali O que é do beco? Não Calma Deixa eu explicar Dá pra nós explicar aquele caminho ali Do beco ali, ó Tem um caminho que a gente vai pro fliperama Mas eu acho que o fliperama é daquele lado ali, ó Ah, não Mas se a gente pegar esse beco ali A gente já passa Tu viu o que eu vi? Do que eles tão falando ali? Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô galera 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 Que que vocês Galera, que que vocês tão fazendo aqui? Vinha ter nossa vingança Vingança de que? Ó A gente vai bater em vocês de novo Bater em mim e no porrinho aqui no meu amigo cafeteiro Ele parece ser gotinha bombada Só ele mesmo Uma cabeça de pênis Ó Por que vocês Eu quero que venha então Ela vai bater em vocês Ela e o Mike É o que? É pra bater nela? Eu vou chamar o Mike 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 Não, eu vou chamar o Mike Eu vou chamar o Mike Mike Mike, 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 Mike Não ajuda Ai Tem os caras mexendo com a minha mulher, galera. Ué, você veio aqui. De pintar eu tava mexendo com nós, tio. Você não tava mexendo com o bagulho, tio. Cara, meu amigo, tá aqui mesmo. Onde é isso, cachorro? Tô mexendo com a minha mulher, eu deixei ela lá. Eu vou lá mexer com ela também, porra. Não, não. Galera, não. Ô, galera, que é isso? A gente tava fazendo coisinha com a tua namorada. Cadê? Cadê as entrevistas? Ah, que é isso? É eles, ó. Qual foi o bagulho aqui, tio? Qual é essa? Você quer brigar? É uma pessoa de pica. Não, ele te dá. Olha lá, o velho de novo. Olha lá. Você veio? Sai daqui, galera, cuidado. Sai daqui. Eles tocaram em mim. Ei, cuidado, cuidado, cuidado. Toma aí, ó. Gente, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? É o velho desgraçado. Sai, sai. Ai, não, não bate nem. Não, não bate nem. Não, não bate nem. Ai, ai, ai. Ai, que é isso? O que é isso? Ai, galera, o que que vocês tão fazendo? Eu não quero ver. Bate nele mesmo. Você não pediu pra bater. Você não vai entrar pra minha gangue não, hein? Não bate não, bate obrigado. Eu vou chutar ele. Vai brigar pra minha gangue não. A Rina tá violenta, Mike. O que que você tá fazendo com a Rina? Caralho, caralho. Caralho, a mina violenta. Eu? Eu vou colocar ela na minha gangue, Mike. Ó o velho. Quer brigar? Bate nesse toso. Bate nesse toso. Ai. Ai. Vai, vai. 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 Vai lá, galera. É isso aí, galera. É isso aí, é isso aí, ó. Bate nele. Bate nos caras. Eu tenho que ajudar aqui. Vai lá, galera. Vai lá, galera. Bate nele. Chuta, velho. Chuta, velho. Chuta, velho. Chuta, velho. Chuta, velho. Vai, vai. Vai, vai. Ele tá gostando, velho. É estranho. Vai, gordão. Vai bater. Que isso? Que isso, Smiley? Que que você tá fazendo? Viva a tomar. Viva a tomar. O Smiley tá sabugando, velho. Aqui, ó. Queria que me mandassem aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Seu viado, sua namorada é gostosa. Vai, corre. Ô, gente. Por que vocês mataram ele? Eu queria que vocês matassem ele. Agora é hora de bater em mim. Por que vai bater em mim? Ai, ai. Galera, por que você tá batendo em mim? Ai, para. Bate no fracote. Para. Galera, galera. Brincadeira, galera. Brincadeira, galera. Brincadeira, galera. Aí, galera. Bate no fracote. Galera. Caleta azul. 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 Caleta azul.